A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca foram vistas no Brasil tantas máquinas gigantescas, tanto movimento. Parece uma guerra, uma santa guerra. Nunca foi vista tanta vontade de trabalhar, tantos operários decididos, tanto esforço mobilizado para abrir novas rodovias. As patrulhas rodoviárias redobram sua vigilância. Elas zelam incansavelmente pela segurança dos motoristas que rodam pelas nossas estradas. Mas a segurança depende antes de tudo da qualidade e da conservação do veículo. Um bom motorista, dirigindo um carro tecnicamente perfeito, não pode sofrer acidente. Para proteger e garantir a segurança do automóvel, foi instalado entre São Paulo e Santos, o primeiro centro de pesquisas e engenharia automobilística. É uma tarefa sem fim. Os veículos e seus componentes são submetidos a provas extremas, exaustivas e severas. Neste simulador eletrônico de estradas acidentadas, o veículo inteiro roda sobre altos e baixos em condições raramente encontradas. Esta experiência corresponde a 120 mil quilômetros rodados, três vezes a volta da terra em cima de buracos. Tudo é calculado. Amortecedores, braços de suspensão, chassis, carroceria, barra e caixa de direção, barra estabilizadora, tudo o que representa segurança. Pela sala de dinamômetros, passam todos os motores de jipes, carros de passeios e caminhões. Tudo é calculado muito além das condições de uso normal. O motor dianteiro, as rodas, a caixa de câmbio, o eixo de transmissão e o diferencial. Trabalha-se noite e dia para a segurança do motorista e dos seus passageiros. Segurança. Este teste dura mil horas, debaixo de chuva simulada, com todo o impacto de um temporal. Segurança. Teste de abrir e fechar portas violentamente. A prova de durabilidade corresponde a dez anos de uso contínuo do mecanismo da porta. Nada escapa. Tudo é controlado nos mínimos detalhes. Tudo é ligado à segurança. Segurança. É preciso controlar todas as chaves elétricas do veículo, nas condições de carga equivalentes ao uso normal. Cada movimento da barra estabilizadora corresponde a uma curva fechadíssima em alta velocidade. O centro de pesquisas executa constantemente experiências em todo o Brasil, em qualquer terreno, em qualquer temperatura. Os testes de laboratório precisam ser comprovados. Os veículos são dirigidos por pilotos de provas, acompanhados de todos os instrumentos de registro e medição. Tudo para a segurança. A barra estabilizadora faz o veículo permanecer na estrada. É o aperfeiçoamento do sistema de alinhamento. Nas regiões inundadas, se prova a vedação da carroceria e a proteção de todos os componentes do automóvel. Perfeita visibilidade em tempo de chuva. O baixo consumo de combustível não deixa o carro parar nas estradas sem postos de abastecimento. O tanque de gasolina é superdimensionado. Para experimentar a força de tração, o carro de passageiros arrasta uma caminhoneta que resiste em sentido contrário. Pelo telefone, os dois motoristas acertam os ponteiros. O sistema de tração permite subir ladeiras difíceis com passageiros e bagagens. Segurança. A máquina tem que ser perfeita. O sistema de freio a disco faz o veículo parar em alta velocidade de maneira suave, mas enérgica. Provas e mais provas para se chegar à perfeição. No centro de pesquisas, os cientistas dotados de longa experiência internacional, observam a segurança do carro nas condições mais imprevisíveis. Está provado. Um bom motorista, dirigindo um carro tecnicamente perfeito, não pode sofrer acidente. Genial solução da engenharia. A tração dianteira prova seu papel decisivo para a segurança. Segurança na direção, nos amortecedores, no câmbio, na embreagem, nos freios, na refrigeração do poderoso motor dianteiro, na suspensão superdimensionada. Tudo depende de um equilíbrio perfeito. Legenda Adriana Zanotto Agora, mais do que nunca, podemos viajar confortavelmente, tranquilos e seguros, pelas novas e longas estradas que o Brasil constrói. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto